Nascido em Pernambuco, Cid Benjamim militou na luta armada e chegou a ser preso e exilado durante a ditadura militar brasileira. Na palestra, falou sobre o período e contou detalhes de sua vida. Eu fui dirigente estudantil em 68, depois vivi clandestinidade, participei da resistência armada, da guerrilha urbana, fui preso, fui torturado, fui trocado por um embaixador sequestrado, embaixador alemão, depois vivi exílio, voltei depois da anistia em 79, participei da fundação do PT, fui dirigente do PT, saí do PT, hoje eu estou afiliado ao PSOL. Enfim, é toda uma trajetória em que eu avalio que houve acertos e erros. Eu trato de refletir sobre isso no livro, contar a trajetória e fazer uma certa reflexão para tentar abrir um debate mesmo sobre essa questão. Lançado em outubro do ano passado, o livro Graças a la Vida registra a trajetória do jornalista, fazendo um resgate da época da ditadura. É um livro que combina relato com reflexão e avaliação política. Eu sei que corri um risco ao fazer um livro assim, porque tem gente que queria mais o relato, tem gente que queria mais a reflexão política. Eu podia acabar não agradando a um, não agradando a outro, ou não agradando a nenhum dos dois. Mas, enfim, está aí lançado um livro e eu fiquei contente com o resultado. A palestra de Cid Benjamim no parlamento catarinense foi acompanhada por representantes do Legislativo Estadual e também Municipal. Eles destacaram a relevância da obra e do autor. O Cid Benjamim é daqueles homens que não se curvou a ditadura militar e se dispôs, inclusive, a doar a sua vida em busca da democracia. A importância dele, como jornalista, é a importância da obra também e do debate. Agora que estamos aí lembrando, tristemente, dos 50 anos do golpe militar de 64, é importante todo o debate que possa fazer uma reflexão sobre essa tragédia da história do Brasil. O Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina foi um dos apoiadores do evento. O presidente da entidade falou sobre a importância de promover o debate sobre a época da ditadura brasileira. Em que regimes de exceção não mais aconteçam no Brasil, não se permita mais que se façam golpes e que, enfim, se criem ditaduras com justificativas falsas. E eu acho que isso tem que realmente ser banido, que a democracia prevaleça. Na verdade, é isso.